Bom dia meus amores, tá um pouco escuro né, e é porque eu acendi a luz, tô aqui, não é meu armário né, como vocês podem ver, é na casa de mãe, né, vou aqui merendar, né, ó, cuscuz com ovo, eu amo, olha Vocês querem meu amores, venham pra cá, mas ainda comigo, que sabe como uma boa nordestina, né, não pode faltar um cuscuz, né, não todo dia, ó, delícia Estamos já voltando, voltamos aqui, né, tinha, não sei lá, sempre vamos dar uma pausinha, né, aí eu coloquei bolacha, eu amo colocar bolacha creme, cá aqui, ó, dentro do cuscuz, ó Muito bom Né, e vamos aqui merendando, né, ó, o ovinho, agora eu parti, agora eu vou comer, olha Muito bom Ó Aí ó O biscoitinho dentro é uma delícia Eu não abro bom, ó, meu copão de extrato de tomate Ih, meu amores, eu tô aqui merendando, né, porque eu vou começar a lavar tanta roupa, não sei pra onde começar Eu vou comer ó Não, né, não, né Eu sou eu dela maraca, não, né, para você, né, né, não, né Eu sou eu dela maraca, não eu sou eu, né, né, mas você, né, eu Seu meus almoço, nada melhor do que um cuscur de manhã ou com ovo ou com linguiça ou carne de sol, não sei o que for, é muito bom. Vocês ouviram uma zoada aí, é porque é passando uma máquina, sei lá o que é que é a zoada muito. E eu vou mostrar para vocês, viu, multidão de roupa que eu vou lavar, muita roupa. Estou aqui criando coragem, estou comendo muito cuscuz que eu vou criar coragem. Então, meus amores, para não ficar tão grande esse vídeo, eu vou pausar, aí quando eu tiver lá com a roupa, eu vou mostrar para vocês, viu. Beijo, até já. Então, meus amores, voltamos aqui, olha, olha o tanto de roupa que eu vou ter que lavar, né. Eu tirei o lençol, ó, né, tirei o lençol da cama que estava tudo cheio de poeira, porque ventou muito, então tem que lavar, né. Aí, ó, esse cestão aqui por cima, ainda tem, vindo aqui, ó, ainda tem de Nádia, né. Tirei também o lençol da cama dela, vou botar essa roupa dela de dormir também, ó, para lavar logo, né. E, lembrando, meus amores, que hoje ela não está em casa, né, Nádia, hoje foi, deixa eu ver se tem roupa aqui de trás, suja. Hoje ela foi, assim, ver aqui a luz, hoje ela foi para a carrega da vó dela, né, vou botar essa toalha aqui, e esse roupão também dela eu vou colocar, né, ó, coloquei esse roupão aqui dela, ó, vou pegar para lavar. Essa blusa de frio também dela eu vou botar, né, para lavar. Tá aqui, ó. Aí, ó, ainda tem aqui, ó, a mochila e o tênis dela para depois eu vir lavar aqui e pegar para lavar. A casal dela já começou de segunda-feira, né. Aí, vou dar uma pausa aqui, meus amores, como vocês estão vendo, bastante roupa, né, eu vou dar uma pausa, eu volto já mostrando para vocês lá o colocando dentro da máquina. Da máquina é um tanquinho, né, máquina é um e tanquinho é outro. Então, não saiam daí que eu volto já, viu. Estamos aqui, meus amores, sei lá, deu um caindo, vou colocar aqui um pouquinho, né, porque... Tá bem pouquinho, a gente nem tem mais, olha. Meu protetor. Ó. Mas ainda tem, vou ter que comprar outro. Ele é feito mate, ele é muito bom, sabe. Ele não fica assim, o rosto. Mas parece que não vai ter mais. Deixa eu ver se eu tenho, mesmo do restinho, né. Para poder... Olha. Olha. Ah, tem, meus amores, aqui voou. Você faça no rosto todinho, né. Porque o sol, mesmo não tendo o sol, né, tão quente. Mas só esses... Como fica, queima o rosto todinho. Eu tô muito... Eu sou muito farta, sabe, meus amores, de... De ficar cheia de mancha, meu, minha pele. Minha pele... Teve um tempo que ficou isso aqui, ó. E essa parte aqui, todo preto. Aí, eu fui em uma farmácia, em Juazeiro, em Juazeiro do Norte. E lá, a menina lá, disse que tinha uma pomada muito boa. Eu comprei, a pomada foi ótima, né. E, ó, tá acabando mesmo. Tenho que comprar outra, né. Mas agora não, porque... Eu ainda tô devendo. Gosto de pagar minhas continhas primeiro. Depois eu comprar, né. Passar mais nessa parte aqui. Esse ainda sai. Ainda tem aqui. Consegui tirar mais. Eu vou passar mais aqui, ó. Né. Espalhar bem. Aí, meus amores, né. As aulas do Nádia começam segunda-feira. Aí, como eu tava mostrando pra vocês. A bolsa dela tá ali no chão. Tá suja ainda. Eu vou lavar. Porque se lavar assim, antes ia ficar cheio de poeira, né. Mas, então... Eu vou... Lavar. Olha, eu vou mostrar pra vocês. Ficou um restinho aqui. Dá pra passar. Ele é esse aqui, ó. Ele é da Renew. Ó. Renew. Eu acho que ele tem que ser assim. Não, Renew meu. É assim. Não, assim. Fica do cabeça pra baixo. Eita, complicação. Renew. 3 em... Ele é 3 em 1. Sabe? Ele é muito bom isso aqui. Ele é da... Da Avon. Mas é ótimo. Ótimo mesmo. Ele... Ele tem hidratantes... É... É... O P... O FPS dele é 50, ó. Ele, então... Ele é muito bom, né. Se é assim... Assim. Ah. Né. Eu sei que vocês entendem. Nós últimos. Não dá mais... Nem pra colocar mais nada. Agora eu vou cuidar, meus amores, né. Rumo a lavar um monte de roupa, né. Que a vida de toda dona de casa é essa, né. Vamos comigo? Meus amores, voltando aqui, né. Vou deixar a câmera aqui. Nesse... Nesse vai prestar, né. Mas vamos lá. Vou pegar aqui a bacia. Vou colocar as roupas de Nádia. Meus amores, olha o tamanho dessa laranja. Não é daqui de casa. Foi... Meu print me deu lá da casa dele. Olha. Olha o tamanho. Que coisa linda, né. Olha o que a natureza nos oferece. Ó, eu vou levar a bacia pra ir tirando as roupas de Nádia e colocando aqui dentro, né. Ó, eu vou levar a bacia. Meus amores, enquanto eu tirei as roupas, eu vou dar uma pausada, né. Quando eu for colocar as minhas, eu a mostro pra vocês de novo, viu. Volto já. Ó, eu tirei a roupa de Nádia, né. Tá ali na bacia. Vocês estão vendo que não é pouca. Aí, ó. Tá... Eu botei muita água e ficou por cima, né. Mas também é muita roupa. Aí ali, ainda tem uma roupa ali dentro. Aqui tá os lençol, né. Tá quando eu só bato por último. Aí, vou já começar a enxaguar, né, a roupa de Nádia. Deixar esses daqui batendo, né. E... Hoje eu não fui nem lá no chiqueiro das galinhas. Deu pra eu ir lá hoje, né. Muita coisa pra fazer, meus amores. Olha meu tripé improvisado que Nádia fez, né. Aí, ó. Tá tudo sujo ainda. Não varri nada, né. Como vocês podem ver, né. Ó. Porque ventou bastante. Né. Aí... Depois, quando eu terminar tudo. De lavar, de enxaguar. De estender. Eu volto pra mostrar pra vocês. Viu, meus amores? Então... Até daqui a pouco. Beijos. Não saiam daí. Assistam o vídeo até o final. Muitas horas. Voltando, né. Aqui, ó. Já terminei de lavar roupa. Terminei a mais de 12 horas, ó. Aqui é só roupa de dona Nádia. Aí, ó. Aqui tem mais roupa. Ó. As roupas. Lençol, né. Aqui é o lençol da cama. Pra lavar. Tá cheio de poeira. Tem mais roupa aqui, ó. Vou até lá o final, ó. De roupa. E passando pra cá, ó. Tem mais três lençol. Esses dois. E tem um aqui de trás. Né. Ó. Mas lavei tudo já. Olha. Nem acredito que eu lavesse muito de roupa. Mas lavei, né. E o selo aqui, ó. Tá um pouco... O pessoal querendo sair. E no lado, ao mesmo tempo, né. Então tá aqui já a roupa lavada. Secando, né. Então, meus amores. É isso. Que eu tenho pra mostrar pra vocês, né. Isso aqui já terminei, né. Vim. Terminei. Aí. Ainda fui varrer a casa, meus amores. Varrer a casa. É. Varrer a casa todinha. Aí. Depois fui que eu fui tomar banho e almoçar, né. Mas a casa tá limpa, né. Tá toda limpa já. Varri todinha. Limpo assim, porque eu varri, né. Varri e limpei as coisas, ó. Também tá tudo limpo. Ó. Aí. Aqui eu fui fechar pra ele a porta, por causa do vento. O quarto e nada. Aqui ainda vou... Arrumar ali a cama, ó. Botei o lençol pra arrumar. Né. A minha também. Eu tirei o lençol pra lavar. Mas vou ajeitar. Né. A sala tá toda varrida, toda limpinha. Ó. Tá escuro porque eu fechei a porta. Uma da poeira. Porque o vento é de mar, né. Então, meus amores. Né. Se vocês gostaram desse vídeo. Não esquece de deixar aquele joinha pra nos fortalecer, né. Se você não é inscrito, se inscreva. E quem é novato aqui, seja muito bem-vindo à nossa família, né. Eu recebo vocês de braços abertos, né. E Deus abençoe cada um de vocês. Então, tchau. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. 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 Tchau.